A gente pergunta, onde fica o Arena Vegas? O Arena Vegas fica ali depois da Calu, né? Tem ali o cemitério da Calu, tem a entrada do conjunto Linha Verde e as margens da BA 504 tem Arena Vegas. Então, dia 18 de dezembro, a festa vai ser lá. Vamos lá, Kaique Ferreira. Bom dia, Kaique. Bem-vindo, Kaique, ao programa Comando Geral aqui na Rádio Mundial FM. Bom dia, meu povo. E aí? Beleza, Kaique? Beleza, mofo. Estourou, viu? Beleza, me diga uma coisa, me conte aí o que levou você a se ingressar na carreira musical, certo? Quanto tempo já de estrada aí? Está começando agora, mas quanto já tem? Dois anos, três anos, quatro? Me diga aí, Kaique. Rapaz, primeiramente eu queria agradecer a Deus por tudo que está acontecendo na minha vida. E uma pessoa ilustre que foi minha diretora, foi ela uma das pessoas que me incentivou bastante. Eu estava nesse projeto, Kaique Ferreira, 500, era Kaique Ferreira, a voz que apaixona. Já passei pela banda Bonde do Carisma, que foi do meu parceiro Roberto. Agradecer também ao meu pai, minha mãe e minha família, que me dão esse apoio top demais. Sempre que eu preciso, minha mãe e meu pai chegam juntos, minha tia Leira, minha avó, o pessoal lá do Buri, apoiam o meu trampo. E é isso. Temos, desde 2016, temos aí nessa caminhada aí. E, graças a Deus, só vem crescendo o trabalho. É interessante que você canta, também toca teclado. Rapaz, eu fiz uma correria brava, rapaz, para comprar esse teclado aqui. A gente fez uma rifa, agradecer a toda a galera que comprou. E eu tinha saído da minha antiga banda, que era a Bonde do Carisma, que era lá de Ouriçangas. Aí eu tinha o dinheiro na mão do cara lá, a gente pegou esse dinheiro. Investiu. Investiu, fez a rifa. A galera do antigo trabalho do meu pai, na Senhora Bahia, comprou, representou bastante. E aí, meu filho, foi o fluxo aí. Durei 15 dias para pegar algumas notas e aí estamos aí nesse projeto aí. Porque Alagoa já está numa crise, meu irmão, de tecladista, que está complicado. Está complicado mesmo. Aí tem que se virar com o que tem, porque senão não vai não. Pois é, então, beleza. Qual a sua idade, Kaique? Qual a sua idade que eu comecei? A sua idade. A minha idade. Dezessete anos. Natural de Alagoaense? Sou de Salvador, nasci em Salvador, mas nasci e me criei em Oriçangas e agora moro aqui. Beleza. Desde 2010. Já tem CD gravado? Tem três CDs já. Três CDs, maravilha, que beleza. Tem um até novinho, está lá no suamusica.com. Então, gente, já vai me seguindo no Instagram aí, Kaique Ferreira Oficial, e o link está lá na bio, vai lá baixar o repertório novo, que está top. Beleza, então, vem aí, Renato Ferreira, pela Lagonete tudo ok já, pelo aplicativo, verifica aí direitinho, porque tem gente que não está conseguindo ainda pelo aplicativo da Lagonete. Rádios Net também, Rádio Mundial FM 105,9, tudo ok, certo? Baixa o aplicativo. Vou dar um abraço também para o meu parceiro William Márcio, que está aí no corre com a gente, para o parceiro Moniz, vou cantar as composições dele aqui. Pode mandar uma luta para os patrocinadores, Silvestre? Fica à vontade, rapaz. Olha, graças a Deus, nessa caminhada que eu estou aí, tem uma galera massa me apoiando, e eu não posso deixar de esquecer, né? Meus patrocinadores, vou mandar uma luta para cada um deles aqui. Calma aí, só um momento. Beleza, é muita gente, graças a Deus, né? Aliás, projeto muito bom. Silvestre William está mandando um alô para você, William Matos. Alô, William. William, quero ver você lá, dia 18 de dezembro, lá na noite do Peseira. Vai ser o fluxo. Traga a galera do Buripo também para cá, Para que você goste dessa festa. O pessoal do Instagram chega junto, o pessoal lá da região também. Vou mandar um abraço aqui para a Barberia Xalom, meu parceiro Rogério, tamo junto. Minha parceira Anne, o designer que faz a unha do Caio Ferreira. Lions Man, a loja que veste, todos os artistas de Alagoas e região, Chapeiro Burger, Evelyn Cosméticos, Naipandinha, Will da Resenha, Conversa Fiada, Evelyn Cosméticos, que é o fluxo também, todos os patrocinadores do Caio Ferreira aí, esse projeto aí novo que a gente está metendo aí. Beleza. Estou botando para quebrar. E SS Produções também, a gente está aí para te dar total apoio também, viu? É isso aí, é o fluxo. 9h45 na Bahia, então, vamos de música, porque, já gosto de dizer essa palavra quando chega sexta-feira. Ah, sextou, esquece, a grande dia. Sextou, fim de semana chegou, Caique Ferreira, sexta da música. Silvete, deixa eu fazer uma pergunta você desde que começa aqui. Diga, diga, diga. Você conhece Gabi já, homem? Oi? Você já conhece Gabi? Não. Rapaz, Gabi vem maltratando no coração de todo mundo aí. Rapaz, barril dobrado de verdade, então, né? Gabi é complicado, não? Estourou. Bora. Solta o som, Caique Ferreira ao vivo no sexta da música, no comando geral. Vamos de música. Bora fazer Gabi, bebê. Ai, bebê. Ela me trocou por um playboy E falou que tudo tava acabado entre nós Agora minha vida é comer água No cabaré da Ana Pra esquecer essa danada E eu sei que o meu lugar E não é aqui Eu tô aqui comendo água Se eu cair Quebra a cara A culpa é a Gabi Oh, Gabi Oh, Gabi Oh, Gabi Por que você foi me trair? Oh, Gabi Oh, Gabi E larga logo esse cara E volta pra mim Oh, Gabi Oh, Gabi Por que você foi me trair? Oh, Gabi Oh, Gabi Oh, Gabi E larga logo esse cara E volta pra mim Ai, bebê Ela me trocou por um playboy E falou que tudo tava acabado entre nós Agora minha vida é comer água Agora minha vida é comer água No cabaré da Ana Por que você foi me trair? Por que você foi me trair? Oh, Gabi Oh, Gabi E larga logo esse cara E volta pra mim Oh, Gabi Oh, Gabi Por que você foi me trair? Oh, Gabi Oh, Gabi Oh, Gabi E larga logo esse cara E volta pra mim Beleza Oh, Gabi A música do trabalho da gente Ah, beleza Inclusive já está tocando aí em várias rádios, né? Ah, graças a Deus aí A gente gravou lá no antigo CD aí A música do trabalho Tem até videoclipe, tá lá no YouTube Agora, me diga uma coisa Bateu aquela curiosidade É por que, Gabi? Gabi fez o que, rapaz? Rapaz, é assim É aquela coisa A música é baseada em fatos reais, né, brother? Sim Só que aí tu não vai botar o nome da peça Então É aquilo, aquelas coisas Rapaz Sei como é Beleza Mas vamos aí Divulga aí Contatos, redes sociais Contatos para shows Divulga aí Kaique Ferreira Oi Pra contratar o show do Kaique Ferreira Você pode chegar lá no nosso Instagram É Pode chegar lá no Instagram Pode mandar uma mensagem No Kaique Ferreira Underline Oficial Também pode mandar uma mensagem Pra AKF Produções Telefone 75998008553 Vai falar com a minha assessora estourada Lucimeire Estou Beleza Kaique, me diga aí, Kaique O número de 1 a 10 De 1 a 10? Sim Sete? Sete Vamos lá Lorivaldo Paraíso da Cruz Da Praça Santa Isabel Acabou de ganhar um brinde da Ativa Segurança Eletrônica Lorivaldo, pode pegar seu brinde Hoje à tarde Na Ativa Segurança Eletrônica Loja 3 Ali perto do Sucão Tá certo? Mais um número aí, Kaique Diga aí mais um número Cinco Alain Pereira de Cavalho Do Alto Sagrado Coração de Jesus Alain Pereira de Cavalho Alain Pereira de Cavalho Do Alto Sagrado Coração de Jesus No Mangalô Ganhou também um brinde da Ativa Viu, Alain? Pega lá Na Loja 3 da Ativa Segurança Eletrônica A partir de hoje à tarde Tá certo? Beleza? 9h51 na Bahia Vamos de música Vamos aí com mais uma música Bora Vamos aí com mais um sucesso Kaique Ferreira Ao vivo no Comando Geral Sexta da Música Isso aqui é assim, ó Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô afim Sei que já é tarde Odeia a cidade Mas você insiste se esconder Responde essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente No quarto tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o carinho é que te deixa louco Quando lembrar da gente No quarto tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o carinho é que te deixa louco Onde é que cê tá? Fala pra mim Fala pra mim Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô afim Sei que já é tarde Odeia a cidade Mas você insiste se esconder Isso é maldade Isso é maldade Eu quero ficar com você Quando lembrar da gente No quarto tirando a roupa Meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o carinho é que te deixa louco Quando lembrar da gente No quarto tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o carinho é que te deixa louco Rapaz, pegando embala aqui Vou fazer a música do Amigo Talarico Que é sucesso Como é a história, rapaz? Amigo Talarico Essa música é do parceiro Moniz Moniz é estourado, né, rapaz? É estourado demais Tá aí fazendo altos sucessos aí Compositor também Compositor, guitarrista Cara retado, né? Retado, miserável De tudo sabe um pouco Sabe um pouco É bom assim Logo no dia, estamos juntos, meu irmão Agora me diga uma coisa Antes de trazer aí a outra música Agenda de show do Kaique Ferreira, rapaz Tem que falar Tem que falar Atualizar aqui os nossos ouvintes Ser fãs também Os fãs aqui, né, do Kaique? Eu vou passar aqui pra eles Desse fim de semana Começa amanhã E o Pedro, rapaz? O Pedro da festa amanhã É isso Eu tive até a oportunidade De gravar a chamada dessa festa Né, a vinheta Amanhã lá no Buri Tem, no Bairro de Efigênio Tem Kaique Ferreira Alvi e Vasco pra vocês Mil paixão Júnior Lima É... Rapaz, é tudo Tá bom Deixa que eu tô me atrapalhando Como é o nome? Gentil de Amar Meu parceiro Jair e Hamilton Tamo junto E muito mais Vai ser o fluxo E também vai ter muito som Com a Bob e LL E a paredinha JD Botando pra quebrar lá Beleza, maravilha Então essa festa aí vai estourar Viu, rapaz? É, essa festa aí Com você tá bem badalada Desde já Vamos lá incentivar Kaique Ferreira Eu fico pensando aqui É... O nosso objetivo aqui O quadro Sexta da Música É para valorizar Os artistas de Alagoinhas E da nossa região Porque era necessário Eu tava aqui analisando Rapaz, não tem um programa aqui Que dá um apoio maior Aos artistas Valorizam os artistas Da terra Então Nosso objetivo aqui Desde o Alto Pressão Que tinha lá o programa do povo Dei muita oportunidade Lá Muitos cantores Que passaram por lá Na época de 2017 Meado de 2018 Aí resolvi colocar o quadro Sexta da Música No comando geral Para divulgar, ajudar Valorizar mais Os nossos artistas Boa ideia E quero deixar bem claro também Que você também cantou gospel O espaço está aberto Entra em contato comigo Você aí Cantor Aqui de Alagoinhas e região Pode chegar Pode chegar aqui Para divulgar o seu trabalho Agora vamos agendar antes 759-9917-7403 Entra em contato comigo Não dá um abraço com o meu parceiro Ivan Tirame aí Tamo junto Grande Ivan Forte abraço Ivan Estourado Ivan, viu rapaz? Sim Gente boa Vamos lá E aí? Bora fazer a música do Amigo Talarico? Amigo Talarico Caique Ferreira Comando geral Sexta da Música Vamos lá Dono do bar Desce uma cachaça e um litrão Pra procurar esquecer E dessa traição Plantei amor Desce uma cachaça e um litrão Eu confiei Eu confiei Eu confiei no Amigo Talarico Eu confiei no Amigo Talarico Eu confiei no Amigo Talarico De dezembro Fora Abandonando o Amigo Talarico Desce uma cachaça e um litrão Eu confie no Amigo Talarico Tô sofrendo Tô sofrendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo E ô baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal Venha, 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 venha E dê, dê, dê Seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Ai bebê Beleza, aí está Piseiro Também com o Kaique Ferreira É piseiro É sofrência É arrocha Até lambada também Vai Rapaz Lambada aqui agora Não, agora não Mas na hora do show Na hora do show Joga É tudo Joga tudo Arrochadeira É tudo De tudo um pouquinho De tudo um pouquinho O público pediu O Kaique Ferreira tocou Beleza Então quero mandar um abraço Mais uma vez Alô Ivan Alô Sueli Do Nuz Pereira Um abraço aí Para todo o pessoal Na central Minha mãe Meu pai também está aí Presente Escutando todo mundo Galera do Buri Galera do Buri Galera do Catuzinho Também está presente Rapaz Olha Você vai ter responsabilidade De me convidar Para comer aquela galinha De Quintal Lá no Buri Viu rapaz A gente vai Olha Manda um alô também Para o meu parceiro G.E. Produções lá de Sergipe Vou levar o nosso diretor Olha o show Do Kaique Ferreira No Sergipe Estourar tudo Vou levar o nosso diretor Naldo Reis Alô Naldo Reis Nosso diretor Estourado Aliás Quero agradecer aqui A direção da Rádio Mundial FM Estamos sempre aqui Nos empenhando Nosso diretor sabe aqui A produção do programa Comando Geral também Para levar Muita informação E também Trazer variedades Novidades Vamos também Estamos sempre aqui Atentos Para divulgar O quadro de saúde Educação Falar de segurança Falar de cultura Porque a cultura Também é importante Então temos que divulgar Então agradecer aí A direção da Mundial FM Mas para finalizar No Sexta da Música Sextou O fim de semana chegou E eu fico como Liga aí e fala Meu filho Vai Sextou daquele jeito Vai Para finalizar aqui Falei outra posição minha Sim Outra posição minha Que eu fiz inspirado Falei o Joselay Não está em casa aí Vamos lá Mais uma aí De Kaique Ferreira No Comando Geral Para finalizar Com chave de ouro Vamos lá Inspiração Para ela aí É o Fluxo Está aí comigo Nessa luta Comigo também Mozinho É nóis O bebê Alô Andrei Marcos O Andrei Marcos Está lá Sofrendo Está presente Ele falou Que é com o Megalinho De Quintal Rapaz Andrei Você não sei não Vai também falar Que domingo Tem Kaique Ferreira Ao vivo No Toy Fest Também Onde é o Toy Fest Lá na Serra do Ouro No Batom Fest Serra do Ouro Aliás eu quero mandar Um alô Para minha amiga Letícia Alô Letícia Da Serra do Ouro Está aí no Comando Geral Bora lá Vamos de música Para finalizar A última Kaique Ferreira Mais uma Toró Para vocês aí É o Fluxo Bora Toda vez que eu Me sento no sofá Me dá uma vontade louca De querer te abraçar Te abraçar E eu não te vejo Faz maior tempão Mas isso só Fortalece o coração O coração E quando a gente ama Não dá pra esconder E o remédio desse amor É só você Meu bebê E só você Conto o dia Conto as horas Pra poder te ver Ó meu presentinho Eu só preciso de você De você De você Ó minha novinha Saudade dói demais E eu só quero Te amar demais Te amar demais Yeah, yeah Yeah, yeah Valeu, valeu Caique Ferreira Obrigado Silvestre Por nada Estamos aí Agradecer também a galera Dessa rádio top Rádio Mundial FM 105,9 Estourada Comando Geral também E mandar um abraço Para o blogueiro O blogueiro aí Rapaz É o melhor O melhor blogueiro Da cidade Da CIT Ao Ivan Chirame Grande Ivan Caique, obrigado Obrigado pela sua presença No programa Comando Geral Dizer que o espaço está aberto E vamos abraçar esse projeto Divulgar cada vez mais Pode contar comigo Dia 18 de dezembro A gente se encontra lá Noite do Piseiro No Arena Vegas Com a Evaíra Pisada E Paco Moreno Sábado 18 de dezembro A partir das 21 horas Tá certo? Valeu Valeu Mamãe É sim, rapaz Vamos lá Até segunda-feira Às 9 da manhã Se o nosso grandioso Deus permitir Estou louco